Para Samir, que mora em Brasília, carnaval sempre foi sinônimo de viagem. Lá em casa, tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre teve o costume de viajar no carnaval com os meus pais. Minha mãe é do Nordeste, meu pai é daqui de Brasília mesmo, então a gente sempre... Eu descia para o Sudeste, para o Sul, a gente já foi para Florianópolis, para os carnavais no interior de Minas e de Goiás, e para o carnaval de Olinda, amo o carnaval de Salvador. Este ano, a cidade escolhida por ele para curtir a festa foi o Rio de Janeiro. Ficou mais em conta e tal, é um carnaval que a gente não conhece, acho que é uma excelente oportunidade de a gente conhecer a cidade no carnaval. A expectativa para o carnaval de 2018 é um recorde na movimentação turística. Vão ser mais de 10 milhões viajantes brasileiros e 400 mil estrangeiros, segundo o Ministério do Turismo. Além de fazer a alegria dos foliões, o carnaval também significa economia aquecida. O aumento de turistas em hotéis, bares e restaurantes deve injetar mais de 11 bilhões de reais na economia nacional. Nos principais destinos do carnaval brasileiro, a estimativa do Ministério do Turismo é de ocupação de mais de 90% na rede hoteleira. As cidades mais procuradas são Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Olinda. Juntos, os seis destinos são responsáveis por 65% de toda a movimentação financeira durante o carnaval. Nós fizemos várias ações de promoção dos nossos destinos, principalmente dos grandes eventos turísticos durante o carnaval. Ao exemplo do que eu falei, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda, Belo Horizonte, São Paulo, divulgando o carnaval para que as agências de viagem e para que as operadoras de turismo pudessem trazer turistas do Brasil e dos outros países do mundo para esses destinos. E o resultado é tudo aquilo que a gente está falando e que está mostrando a perspectiva de 15% de aumento comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o carnaval de 2018 será o melhor carnaval em fomento da economia da história do Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, as vendas dos pacotes para o carnaval 2018 devem aumentar 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Só na cidade do Rio de Janeiro são estimados um milhão e meio de turistas. Além das cidades conhecidas pela folia, outras regiões do país também esperam ter um carnaval maior este ano. Brasília é uma delas. Segundo o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal, a expectativa é de um crescimento no faturamento de quase 10%. As pessoas estão aproveitando esse momento dos blocos e nós esperamos que por conta disso a gente tenha um faturamento em torno de 5% a 10% acima do que normalmente é esperado. Nosso empresariado é muito criativo e a gente espera que eles consigam aproveitar nesse barro do carnaval, ter assim a sua criatividade de forma que a gente consiga manter esse crescimento que o setor realmente está precisando de voltar a ter esse crescimento.